Que lugar é esse? O Sanctum é construído na interseção de correntes de energia cósmica. Não somos os primeiros a procurá-los. Alguns desses muros têm milhares de anos de idade. Já até gravaram um episódio de The Equalizer aqui nos anos 80. Olha, obrigado mesmo por fazer isso por mim, senhor. Não é de quê? E não me chame de senhor. Tá, foi mal. E está pronto? Eu estou. Um prazer conhecer você, Homem-Aranha. Peraí, como é que é? O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Inclusive eu. O mundo inteiro? É, algumas pessoas podem ficar sabendo? Não é assim que o feitiço funcione. É muito difícil e perigoso mudar enquanto lança. Então minha namorada vai esquecer tudo o que a gente viveu, mas ela vai continuar sendo minha namorada, né? Depende, ela é sua namorada porque você é o Homem-Aranha? Sei lá, eu espero que não. Tudo bem, tá? Todo mundo vai esquecer que você é o Homem-Aranha, menos a sua namorada. Muito obrigado. Pai, calma aí. O Neg. O Neg. O que é o Neg? É o meu melhor amigo. Também é muito importante o Neg saber. Tá. Vamos tentar não mudar os parâmetros desse feitiço mais uma vez, enquanto eu o lanço. Tá bom. Parou, parou. Eu juro que eu parei. Parei. Ah, mas é que a Tia May precisa saber. Peter, para de mexer com o feitiço. Quando ela descobriu que eu era o Homem-Aranha, foi muito complicado. Eu não quero passar por isso de novo. Só te abenço. Tá bom. Ai, muito obrigado. Obrigado, Happy? Não, eu quero silêncio. Não, só mais ele, Harold Happy Hogan. Ele trabalhava pro Tony Stark. Depois começou a namorar minha tia. Não dá pra você parar de falar. Basicamente, todo mundo que já sabia que eu era o Homem-Aranha pode continuar sabendo. Funcionou? Não. Você mudou o meu feitiço seis vezes. Cinco vezes. Você mudou o meu feitiço. Não faz isso. Eu avisei. E é por isso. O feitiço estava completamente descontrolado. Se eu não o controlasse, uma catástrofe podia acontecer. Steven, olha só. Me desculpe. Me chame de senhor. Me desculpe, senhor. Depois de tudo que nós passamos juntos, por algum motivo, eu esqueço que... você é só um garoto. Olha, Parker, o problema não é o mistério. É você tentando viver vidas diferentes. E quanto mais você faz isso, mais perigoso fica. Acredite. Eu sinto muito que você e seus amigos não passaram pra faculdade, mas se rejeitaram você. E você já tentou convencê-los a repensar. Então não há mais nada a fazer mesmo. Você falou de convencê-los. Quer dizer que eu podia ter ligado? É, você... Eu posso ligar. Você não ligou pra... É, poxa, eu recebi a carta. Eu imaginei que não desse... Desculpa. Você está falando... que nem chegou a cogitar argumentar com eles antes de me pedir pra fazer uma lavagem cerebral no mundo inteiro? Quando você fala desse jeito, eu... Vai, atende, 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 atende. Qual foi, cara? Eu estou ocupado. Flash, onde é o trote do MIT? Por quê? É que eu preciso falar com uma pessoa. Eu estou tentando arranjar uma segunda chance pro Ned e MJ. O que eu ganho com isso? Estou me arriscando. É só de falar com você. Tá bom. Eu posso... Ah... Te levar pra aula na teia por uma semana. Por um mês. Uma semana. Duas semanas. Flash, por favor, vai. Me ajuda aí. Você sabe o que eu quero. Tá. Eu falo pra todos que você é o meu melhor amigo. Flash, por favor, me ajuda. Beleza, beleza, beleza. Tem uma moça aqui. Ela é vice-reitora. Pode tentar chorar pra ela. Perfeito. Onde é que ela está? Já saiu. Pra onde ela foi? Pra aeroporto.